Gente, antes de começar o vídeo, eu queria que vocês deixassem o seu like e assistissem o vídeo todo, porque tá muito legal. Eu editei só, e só o editor sabe essa frente que nós faz pra editar o vídeo todo, então assiste, por favor, peça. E tá muito engraçado, não pula o vídeo, gente, assiste cada pedacinho, pode até assistir na televisão, também passa, tá, gente, no YouTube da televisão. É só você pesquisar lá, meu nome aparece, tá bom, gente? Então, tchau, beijão, assiste com o vídeo aí. E aí, pessoal, meu Deus, então, pessoal, eu vim jogar aqui um jogo de crânio, não, de escape, e aí, é o quê? Lá, em inglês, é péssimo, então, não é nem escape, é crânio, jogo dos crânio, então, vamos lá pegar esse escape aqui, né? O que tinha feito? Bora? Bora? Pra hoje, meu filho, eu tenho que terminar esse vídeo aí e tomar um banho. Ó, me suja. Tô brincando, tô brincando. Então, bora aqui, ó. Aí, a gente já vê as cabeças aqui. Não, ainda não. As cabeças demoniadas, essas cabeças. Pô, meu Deus. Não encontrei cabeça agora, não. Ah, já encontrei. Só encontrei, bebê. Que pô! Já não gostei do jogo. Vou por aqui. Os... Que pô! Ah, quero ver você me pegar agora, bebê. É, vai me pegar. Não, tô brincando! Eu tô brincando! Eu tô brincando! Eu tô... Gente, eu tô com a hora de... De... Jogar batachinha frita. Primeira vez que eu mostro... Alguma coisa realista no meu canal, tipo... Game. Né? Porque o meu canal é de agacha e game, né? Também. Mas... É sobre isso. Quase, 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 sobe de volta. Bora, vem aqui, cabecita. Vem aqui, crânio. Tô brincando! Tô brin... E aí, tem esse negócio ainda. Quando você... Quando você passa numa fase, não tem negócio de check-board, check-track-board aí que vocês falam, não. É... Não tem isso, não. Entendeu? Não tem isso. Abre! Bora, bora! Ué, bê! Ué! Volta, volta! Menina, não rai, não. Não rai, não. Vou usar ela de peixe, igual peixe. Vai, vai, vai. Vai, bicha! Vai! Cored! 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 Ela é peixe pra mim. Cored! A gente sobe aqui. Aí, tá dizendo que é... Ó, se você for pra aqui, você morre. Vem, bicho, vem. Vem. Vem pegar... Feio do... Ah, não. O que esse jogo pensa? Eu não sou ninja, não. Alguém vem aqui? Pra ser pé... É... Isca pra mim? Por favor. Por favor. Vou usar aqui os dribs. Esse jogo tá bugado, não tá? Mentira, que eu consegui passar de primeira. De primeira. De primeira. Vou pegar essa moeda aqui. 10 reais. 10... 10 reais. É isso mesmo? Eu não sou... Obrigada. Eu joguei essa partida ruim. Horrível. Horrível de passar. Só porque eu sou pro player. Consegui. E eu ganho 10 reais. 10 reais. Vamos ver se eu vou ganhar mais. Bora. Vamos ver se eu não está aqui. Pronto. Entrou. Aí como é que é? Tem com... Que molestia é? Ah! Eu virei um anjo! Ha! Ha! Eu virei um anjo. Então é isso. Então... Eu virei um anjo... Ah! Já começou as cabeças... Eu não gosto desses crânios. Bora, bora, bicha. Tem que vir pra quê? Porque se tu for pra aí, tu morre. Tu morre. Que? Eu nem gostei dessa... Bora, continue essa merda. Você aperta e continua fazendo isso comigo? Eu vou dar... Uau! Continua aqui. Pobrinho, desiste e faça. Eu vou usar esse aqui, ó. Eu vou usar esse aqui. Ah, eu só tenho... Eu não tenho mais dinheiro. Ui, a... Agora é revolta. Agora é revolta. Não valeu, não. Agora eu não vou perder mais. Porque ela não valeu. Vai, 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 vai. Vai, vai, bicha. Vai. Vai. Vai, bicha. Ai, que eu pedi. Ah, cabe... É que é pra cá, é? Ou tá voltando pro jogo? Eu tô sendo. Vou bugar pro cabeça aqui. Ah, meu Deus. Oxi. Que cheio de crânio aqui. Oba, Brighel. Oba, Brighel. Ué, é essa. Na moral, meu irmão. Na moral. Tá comendo o quê? Eu sou pro play, meu filho. Você está enganado. Quem foi que fala que eu sou booty? Você vai... Você vai perder. Não tô de brincadeira, não. Tá? Tá? Eu sou pro plen. Eu sou pro plena. Tá? Tá, baby. Eu sou... Gente, essa boneca tá horrível. Eu sei. Eu não... Não ficou muito a minha personalidade. Mas é sobre isso. Tomara que... Não foi o que eu... Isso! Só? Ele tá muito rápido. E eu tô sem nenhum real. No bolso. Gente, eu não vou passar dessa fase nunca. Eu vou ter que conversar aqui com vocês. Sobre a vida, entendeu? E eu vou... Vai, mulher. Vai. Tu é a risca. Vai. Vai, mulher. Vem, mulher. Vem, mulherzinha. Ai, bicha. Ela foi pra onde a mulher? Ela foi pra cá. Vai se cansar das coisas. Né? Tu vai morrer. Sabe por falar? Gente, eu não aguento esses jogos mais. Eu fui dizer que o menino era peixe. Quem fui peixe foi eu. Ai, que porra. Bora, bora, bora. Vem, cabeça, cabeça. Ih, tu nem me pega. Não, peça. Não, eu tô brincando. Tô brincando. Uh, otária. Bora. Bora, viado. Uh! Foi sem querer, tá? Desculpinha. Ai, tá coitado. Vem, vem, vem. Buxa. Obrigado. Vem, sai aí. Coitado, tá muito bom. Eu tô falando aqui. Como é que eu saio? Tô que dar um plano aqui. Uh! Até o migo. Tá ali, ó. Tá ali na sua frente. Bora. 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 Bora que não é só fraco. Não. Ô, migo, abra aqui, migo. Eu tô enganchada. Obrigada. Beso. O migo tá ali, né, o migo lindo. Vai, vai. Parece que ele sabe das coisas. Sabe? É só isso mesmo. Como é que faz, migo? Tá todo mundo vindo pra cá. Não é, miga. Não é, hein, não. Alguém tem que servir de isca. Ô, cara. Puta que... Migo. 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 É, me escute. Espera aí só um minutinho. A cabeça. A cabeça. Coisa. Gente, eu tô cansada desse jeito. Eu não vou. Eu não presto pra esse negócio de desafio, não, cara. Eu vou te dizer. Eu não presto. Vai, abre essa porra. Eu vou só mais essa vez, tá? Tá? Vou sentar por aqui. O bicho da Eva. Eu vou... Vou bugar a mente dele. Eu vou abrir essa porra. Vai, migo. Vai, migo. Vai, todos juntos. Ih, tu nem me pega. Buja. Uma passagem mágica. Tchau. Cara, é o mesmo lugar que eu passo. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar... Vem aqui. Pega fogo, cara. Gente, eu vou dar pausa. Não dá, não dá. Me explica. Eu vou ter que dribar ele pra cá, sim. E eu passo aqui. Vai, mina. Vai. Vai aí. Eu vou aqui. Vai, mina. Driba. O menino dribou. Ah, não. Vai dribar, não. Driba ele. Vai, o menino passou. O bicho bugou. Bugou mesmo. Otário. Otário, não. Ai, eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Não me vê. Que sufoco. Ai, gente. Obrigada por me esperar, meus amigos. Meus amigos que estão aqui pra sempre. Isso aqui não. Ai, que gente. Vai ter dois baques. Ai, 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 ai. Que puxa. Gente, as pessoas que inventaram esse jogo é doido. Não, tô brincando. Não, pode ser também, né? Quase que eu vou pra aquele lado. Esse jogo é bugado. Ele é malandro. Pera aí, hein. Tem um checkbox aqui. Tem? Aqui tem. É porque quando é mais fácil aqui, ó. Vem, bicho. Vem pra cá, ó. Não. Ah, não, né? Porque eu tô toda cagada aqui. Eu vou só na mesa mesmo, sabe? Que dá certo. Eu tô... Gente, eu não gosto de abelirinto. Vocês olham. Eu não gosto. Ah, 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 ah. 10 reais de novo. Ia dar 20. Se eu não tivesse gastado aí o meu, 10 reais. Eu não vou gastar mais. Pera aí. Bora, amigo. Vem aqui, amigo. Bora. Eu não tô conseguindo entrar. Pronto, entendi. Tô mostrando isso. Ó, ainda tem um nível 3. Eu tô... Tô me cagando aqui pra esse nível 3. Eu não quero. O vídeo vai ficar muito longo, molesto. Eu vou ter que pular aqui. É igual aquele outro lá. Aquele outro... Hã? Ó, que pata. Saias, tá? Se retires. Eu tenho que pular aqui. Essa cabeça vai me pegar. Ela... Tô... Ui! Sou pro demais. Pro demais. Pro demais. Tu é do... Aqui você tá falando que é a mamãe. Então, por que tem tanto difícil aqui, ó? Mó legal. Ah! Por isso que tem que pegar a checkboy. Bora. Tem que atrair um deles pra cá. Bora? Passa aqui, bonitos. Passa... Passa... Ou tô? Ou não tô? Ou é só isso? Ai, ele tá aqui, né? Preparado pra me pegar. Já tá guardando meu caixão, cara. É isso mesmo. Por que que a menina tá morrendo? Me explique. Ah! Entendi. Aqui é um bocado de... De... De coisas. De crânio, né? Os lindos. Uma rica maravilhosa com a skin maravilhosa. Eu não compro... Olha aqui a skin dela. Ah, ainda... Acho que por isso que ela voltou. Mas eu já passei essa fase sozinha. Ui! 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 Ainda tem aqui uns... Ainda tem uns aqui, ó. Que rápido! Gente! Foi rápido, tá? Foi rápido. 20. Porque a gente vai somando assim. 10 mais 10, 20. Ah, vamos pro... Ataje level. É o level, gente. O melhor de level. Vamos ver aqui se a gente vai nessa. Vamos ver aqui. Eu acho que atualizou. Que não era assim. Gente, aqui eu tenho certeza que vai aparecer... Um... Um crânio. Oh! Caralho! Olha o tamanho deste crânio. Ainda tem esses crânios aqui. Sai fora! Que é esto? Que é... Eu tô... Eu tô... Sai fora, mano. Eu vou cagar aqui todinha. Tu vai ver. Lá em cima eu caio. Lá em cima. Ó, tu não vai chamar teu... Teu pai não. Tu não vai chamar teu pai. Ele tá virando. Ele tá virando, caba. Ui! Ui aqui! Ui aqui! Ui aqui! Ui! Não vou tá! Vem, vem! Pegamentos! Bonitos! Bonitos! Não sei quem é que tá aí. Vem! Eu só vou me tocar em cima. Vem, 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 vem! 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 Gente, agora isso daqui é o que eu me fico todinha. A pessoa se caga todinha. Olha lá, vem uns bonitos, né? Que maravilhosos. Vou pular em cima da cabeça desse maravilhados. Eu tô maravilhado. Eu tô maravilhado. É por aqui mesmo que eu tô indo, é aqui? Eu tô perdida. Pra ir aqui? Ou é aqui? Não é aqui mesmo. Porque isso aqui é tudo coisado. Eu não sei onde que eu entrei. Mas eu sou foda. Toma. Aí vamos viajar tudo atrás de mim. É aqui, né? É aqui. É aqui. É aqui, baby. Esse baby vai escapar. Gente. Que pró, hein? Para! Para! Eu peguei o checkpoint. Eu peguei. Tá? Então não... Ó, ó. Ui! Ui! Gente. Não, isso não aconteceu. Tá? É que agora eu não vou ganhar mesmo. Eu não vou perder. Ui! 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 Gente! Como é que eu vou pegar isso aqui? Então eu também não vou pegar. Ah, vai ficar assim mesmo. Por isso que as pessoas quase não ganham dinheiro quando saem daqui. Por quê? Porque não dá para pegar o dinheiro. Eles fizeram esse tipo de propósito. Para não ganhar Roblox. Né? Roblox. Essa merda aí. Faça nem questão de comprar. Ui! Roblox. No jogo. Vou só mais esse três. Se não for o site de jogo. Se não for. Eu não sou equilibrista. Dá para ver, né? Quase que eu caio agora. Torçem para eu não cair. Vocês viram? E aí? É no fino ou no grande? Deixa eu ver. É esse aqui. Mentira! Isso é mentira. Não, mano. Eu não vou ter que passar. Que porra! Isso que eu não ia passar, né, gente? Mas era aqui que eu não ia passar. Ali eu não falei nada, não. Ó, vocês... Eu acho que agora vai dar um bug, ó. Se eu passar pela filhinha, não vai funcionar. Ó. Quê? Mas esse jogo é muito... Tipo... Muito... Cagado, né? Eles querem dar... Ah, agora eles vão bugar. Quer ver, ó? Sabia! 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 Eles querem bugar nossa mente, ó. Ele botou bem uma... Level sales. Essa merda de level. Ah... Sabe o que faltava agora, né, gente? O level que é escuro, né? Aí a gente já é aprendido. Né, gente? Tá aprendido. Vamos aqui, né? Fazer o quê? Jogar. O ser humano que consegue jogar no escuro. Agora o bicho fica aqui, né? Que lindo, hein? Que lindo, cara! Aí você passa. Como eu fui lerda, né? Como eu fui lerda? Que lerda eu? Eu tenho um cara que te vi aí. Eu tenho... Não, eu tenho um cara. Me diga uma coisa. Eu tenho um cara que te... Deixa eu ver aqui. O porra tá bem ali. Eu vou dar um drible aqui nisso. Vamos, drible. Vem comigo. Ah, dá pra ir por aqui também. Como eu fui burra também. Ah, também eu fui muito burra. Como é que eu vou passar aqui? Consegui. Vamos, mano. Vem. Vamos. Tu quer me usar de isca? Cadê o humano? Ah, tu quer me usar de isca, né? Ele me usou de isca. Eu não acredito nisso. Eu acredito nisso. É uma merda. Gente, eu só não vou gritar. Porque eu não faço nem questão. Eu vou ter que pegar aqui o humano. Vem, mano. Pra cá. Vem, vem. Ah, não tá aí, não? Ah, não tá. Ai, que boa. Vou passar boa. Boa, mana. É a mesma coisa que eu... O que que eu falei? Ops. Que língua é essa, baby? O baby tá falando muita coisa. Vou usar ela de isca. Vou usar ela de isca. Eu vou... Eu vou usar... Pera. Ai, meu Deus. Eu não usei ela de isca. Eu devia até aproveitar porque... Quem é noob? Bora. Vem aqui. Cadê o bicho? O bicho some do nada. O que é isso? Ah, não. Foi comida ali. De repente. Ah, não. Entra nessa merda aqui de porta. Não, aqui na porta. Vai ter esse bicho aqui. Cadê o bicho? Agora me diga uma coisa. O bicho... O quê? Não, pera, 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 né? Vamos aí com calma. Toma que ele esteja no lugar que ele tava. Porque aí dá de boa. Bora, bora. Bora, galera. A baby girl. Então, bora, bora, bora. Não, vocês não vão me usar isca não, tá? Vamos, 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 vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ah! Eu mesmo não vou aí. Eu... Não, não me mataram. Não me mataram. Você vai saber, gente. Se eu não for terminar esse vídeo agora. Agora, tá? É sério, sério? Tô falando sério? É? Ah, só porque eu fiquei na minha graça. Eu não tô falando sério. Não. Tô falando sério. Bora, bora. Tomei bugada, menina. Me espera. Você tá aí? Ah! Passa, meu favor, baby. Coitado, tá lá, bugado. Ui! Ha! Ai, eu sei a minha disca. Vamos, mulher. Vem, mulher. Vem, vem. Vem, vem. Vem que dá. Vem. Eu não vou jogar merda. Não. Eu te prometo cada partida do meu coração. Eu te prometo teremos problemas, mas nunca tem solução. Prometas a parte ficaremos sempre assim. Eu gostando de você, você gostando de mim.